Já vamos puxar pra outra polêmica envolvendo Cariúcha e Vitube. A Cariúcha que é a mais nova contratada do SBT, né, que faz parte aqui do programa Fofocalizando, nossos colegas aqui de profissão também, e se envolveu numa polêmica porque ela foi dizer, né, Marisa, assim, sinceramente, eu achei que errada não tá tanto. Não tá, errada não tá, né? Mas vamos trazer a polêmica. É verdade, eu gostei da resposta da Vitube. Ela foi dizer que o Eliezer só quer biscoitar, que só aparece por conta da Vitube, né? É isso, gente. E mais, além de dizer que ele é biscoiteiro, ainda disse que ninguém lembra dele. É, e que só lembram dele por conta da Vitube. Que se não fosse a Vitube, ele seria apenas um ex-BBB. Só que a gente tá falando da Cariúcha, que apesar de ser nossa conterrânea de profissão, também é uma pessoa que vem de reality show. E que, pra falar a verdade, gente, não é aí, digamos assim, uma das pessoas mais apropriadas pra falar em biscoitagem, convenhamos aqui. Claro que a Vitube não deixou barato e foi defender o marido. Mas de onde foi que essa história toda começou? Vocês lembram que ontem a gente trouxe mais de como é que foi o aniversário da Lua? A filha da Vitube com o Eliezer, os dois ex-BBBs? Pois é, teve muita confusão nesse aniversário. Teve Manu Batidão envolvendo o Léo Dias, mandando áudios polêmicos e que, na verdade, inverídicos, e são inverídicos pra ele. Mas também teve esse babado, né, envolvendo agora a Cariúcha, que fez um comentário sobre o Eliezer, falando que quando o Eliezer apareceu pra falar sobre toda essa questão da Manu Batidão, ele, na verdade, tava querendo biscoitar. A sua mulher, que é a Vitube, foi lá nas redes sociais defender. Então, vamos acompanhar, porque eu amei como ela defendeu o marido. No quarto, porque eu sei que se eu falar pra lá, ele não vai deixar eu postar. Cariúcha, meu amor, se você se sentiu no direito de falar do meu marido, eu acho que não tem problema falar de você também, né? Se você acha que as pessoas só lembram dele por causa de mim, e que ele é um biscoiteiro, é a sua opinião que, graças a Deus, eu não dou a mínima. Mas, assim, já que você deu a sua, eu acho que eu posso dar a minha, né? Muitas pessoas também só lembram de você por causa da Jojo. Você acredita? Então, assim, às vezes, tem coisas que a gente não precisa falar, porque a gente sabe que pode magoar o outro. Mas, já que você tentou magoar ele, acho que eu não tenho problema em tentar te magoar, né? Sobre a questão do Léo Dias, o meu próprio marido pediu desculpas. E a matéria também não foi lá pouco intencionada, né? Vamos combinar? E, assim, acho que o Léo Dias poderia, sim, ter ido atrás pra ver se é verídico os fatos da matéria, já que ele é um veículo muito sério, né? Mas, também, tá tudo bem. Ele já tinha pedido desculpas. Ele pediu desculpas, mandou mensagem, se ele quer aceitar ou não. Eu nem me importo, porque, assim, o Léo sempre foi muito educado, muito respeitoso com a gente, mas também não é aquela flor, super flor que se cheire também. Também acho que os dois, vocês dois, são super biscoiteiros. Pra mim, vocês podem dar a mão e vender biscoito por aí. É o que eu acho. E, já que vocês estão falando o que vocês acham, acho que eu não tenho problema em falar o que eu acho também. É, nunca tive problema nenhum com o Léo, graças a Deus. Mas, se vocês estão aí, ao vivo, falando do meu marido, eu acho que não tenho problema em falar de você. Se você acha que o meu marido foi lembrado por causa de mim, vou te falar uma coisa. Talvez você não siga ele, mas ele posta um conteúdo muito legal de paternidade pros pais, pra influenciar uma paternidade ativa, pra ajudar, dar muitos conselhos. Tem um conteúdo muito útil. Se você querer comparar o Eli comigo, falando que, ai, o povo só lembra dele por causa dela, é muito injusto. É muito injusto. Ocorre a luta do outro. Porque o Eli é uma pessoa muito criativa, tem muitas ideias, ele cria, ele vai atrás, ele não tem preguiça, ele faz acontecer, ele pensa em coisas úteis, legais pra postar. Engraçadas também. Ele é uma pessoa muito criativa. E faz. E é muito injusto você vir aqui, minha espressão, ocorre de alguém sem nem conhecer. Sabe o que isso, mas pra mim, você não mudou nada desde a fazenda. Não mudou nada. Não mudou nada. Eu juro que eu por um momento acreditei no seu papinho quando você saiu e falou, ai, tô arrependida, vai. Eu acreditei, eu tava até falando, pô, legal e tal. Porque eu já passei por isso tantas vezes, já fui tão cancelada, já tentei me redescobrir tantas vezes que eu acreditei em você. Agora, minha filha, deixa eu vir aqui falar, que eu nem sei se ele viu. Pra você é bem honesto, não sei nem se ele viu já, que você era no sábado de fofoca com o que você falou. Mas eu vim aqui só pra você saber que eu sempre vou defender meu marido. E ele sempre vai defender a família dele. E quando a gente errar, a gente vai vir aqui e vai pedir desculpa. Vai olhar um pro outro e falar, pô, amor, aqui a gente vacilou, a gente vai pedir desculpa. Porque eu aprendi que tem nada de errado nisso. Tem nada de errado. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Se for coisa boa, se for coisa ruim. E é assim que a gente leva a vida. Mas dessa vez eu falei, não vou te apassar não. Acho que ela tem que ouvir um pouquinho também. Porque se ela falou tão prepotente, tão... Eu acho isso dele. Eu acho ele um biscoitete. Ah, meu amor. Gente, assim, é fato que realmente o Elias ainda é lembrado por conta da Viih Tube. Porque a Viih Tube se mantém no hype da onda, né? Da mídia. Porém, também amo seguir o Eli. Eu acho super essencial e necessário. As falas que o Eli traz em relação à paternidade. Falando também sobre maternidade. Então, eu adoro, sinceramente, viu? Mas tá aí, polêmica esclarecida. E agora a gente vai...